E aí amor, não tá já gostoso? Não, não tô gostosa. Sério? Você gostou do meu beijo? Não, não sei. Eu não tenho linda. É, ela é linda. É? Ah, em vez de invejar e maldar, vamos beijar, que é o melhor da sua vida. É, enquanto alguns têm inveja, têm maldade, fica despejando o seu veneno da inveja, da maldade. Eu tô aqui, ó. Dando. Beijar é bom. É bom demais. Tá legal? Uma doçura, uma doçura. Uma doçura.